Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de traficantes, Alfredo Neto, menores já no tráfico de drogas aqui em Três Lagoas. É, Ana, infelizmente no caminho errado, um com 15 e o outro com 14 anos, já utilizando as redondezas de uma escola estadual para poder fazer a venda de entorpecente. E isso foi ontem, por volta de 17h55, quando o Getam, o Grupo Especial Tático de Motos, junto com o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, foram chamados para comparecer na esquina do Ginásio de Esportes, Ginásio Castil da Acre Rochas, onde dois adolescentes estariam utilizando a calçada ali da Avenida Clodaldo Garcia para vender entorpecentes para outros adolescentes que deixavam a instituição escolar Dom Aquino Correia. Foi feito ali um trabalho de inteligência da Polícia Militar para poder fazer o flagrante quando os dois adolescentes foram abordados, com um de 15, duas pedras de craque pesando 10 gramas foram encontradas no bolso e com um colega de 14 anos, aproximadamente R$ 20,00 em três cédulas, uma de 10 e duas de 5 que, segundo a polícia, era dinheiro trocado, repassado ali por outros usuários que comprava o craque desses adolescentes. Trabalho deles ali já em equipe, onde um entregava o entorpecente e o outro ficava com o dinheiro. Esses dois adolescentes foram levados para a delegacia, onde o Conselho Tutelar foi chamado, os pais também, para acompanhar o boletim de ocorrência a ser feito, menores, esses que foram autuados em ato infracional, análogo ao tráfico de drogas, prestaram esclarecimentos, foram liberados e o caso vai ser analisado, vai ser cuidado aí pela vara da infância e juventude. Mas o que chamou a atenção foi esses dois adolescentes utilizarem o perímetro escolar para poder fazer a venda desses entorpecentes. E não foi o único menor que foi recolhido pela polícia, Ana. Ainda durante a madrugada, um foi recolhido em frente a uma casa noturna ali na Avenida Clodoaldo Garcia, menor esse de 16 anos, que já estava com a ordem judicial de internação devido a crimes praticados, a atos infracionais, perdão, praticados durante o início do ano e também o ano passado, a qual a vara da infância e juventude optou pela internação para que o mesmo pudesse ali ter ali um novo caminho, quem sabe ali com aquela internação poder encontrar um novo rumo na vida. Mas a gente vê que a adolescência está cada vez pior, está cada vez sendo mais responsabilizada com casos aí de tráfico e crimes correlacionados com atos infracionais para esses menores que estão sendo levados para a DEPAC e estão sendo aí os casos apreciados pela vara da infância e juventude, Ana.